É o Chaves, interpretado pelo super comediante Chespirito, com Maria Antonieta de las Nieves Como Chiquinha, Carlos Villagran como Kiko, Ramon Valdez como Seu Madruga e Florinda Messa como Dona Florinda Uma visita muito importante Não precisa ficar nervoso, Chaves, afinal você não tem culpa nenhuma da vassoura ter se quebrado Eu sei disso Senhor, lembra que outro dia o senhor disse que os meninos bons devem fazer favor aos outros? Sim, Chavinho, me lembro, como não iria me lembrar? Pois eu acabo de fazer um favor para Chiquinha É A minha filhinha Poxa, 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 que bom E que tipo de favor você fez para a minha filhinha linda? Ela me pediu que por favor desse vassouradas no Kiko É Você vai ver, quando a minha mãe chegar, eu vou falar para ela te bater Tinha que ser o Chaves mesmo Olha, Chaves, por que que você... Não, não Quantas vezes eu te disse para não bater nem o Kiko Escuta, papai, por que que o senhor bateu no pobre do Chaves? Filhinha Acontece que ele também fez um favor para o Kiko Se você tivesse dito, filhinha, Chavinho, por favor, me desculpe, filho Puxa, que beleza E que tipo de favor fez para o Kiko? Quando o Chaves estava lá dando, dando, dando no Kiko O Kiko lhe pediu que por favor parasse de bater Então ele parou Que vergonha Que vergonha Me dá isso aqui Ai, mamãe Brússia O senhor vai ver Vai ver só Quando a minha mãe chegar Eu vou mandar ela quebrar tudo isso que o senhor chama de cara Não, não, Kiko Não, não, por favor E vai quebrar tudo sim, não vai ter jeito Você vai ver Não, não, não faz isso, Kiko Vai ver só E agora? Fecha, fecha Aí vem a bruxa do 71 Não, não, Kiko Que bruxa o quê? Pera, pera, pera um pouco Por favor, eu já cansei de pedir a eles que não a chamem de bruxa, Dona Claudilde É claro que as crianças se deixam levar pelas aparências, não é? Hein? Digo, 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 não, não Que milagre, Dona Claudine Que milagre Como a senhora tá bonita O que trouxe aí? Bom, nada, seu Madruga É que É que fiz este bolo para Para apresentar o senhor Para mim? Sim Muito obrigado, Dona Claudine Por que foi se incomodar? Não, 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 não Não foi nenhum incômodo, não Olha Mais tarde, volto para quê? Para que comamos o bolo juntos Bom, é que pela tarde eu tenho um compromisso Não, não, não Olha, não se preocupe, senhor Madruga Eu não fico zangada Pela Chiquinha me chamar de bruxa, não Olha, tome Sabe o que acontece a essa menina? Olha Essa menina necessita de uma mãe Sim, sim, seu Madruga Alguém quer a vigir É, sabe O senhor me entende, não é? Sim, sim, como não Mas para vigiar a Chiquinha Eu teria que me casar com um agente secreto Ai, seu Madruga Pense nisso Pense bem Até a tarde Até a tarde Ai, me toca lá Bom dia Bom dia Boníssimo Me desculpa Deseja alguma coisa? Procura uma vaga Sabe se nesta vila tem alguma coisa desocupada? Eu Quero dizer para morar Ah, para morar Ah, bom Sabe, é que a porteira não está Então eu não poderia lhe dizer Mas se vier mais tarde eu teria uma resposta Eu moro ali no 72 Ali Ah, sim, está bem Então nos vemos à tarde, tá? Ah, mas não deixa de voltar Até logo Até logo Vamos brincar de amarelinha Eu desenho Ah, está bem Você que sabe Chiquinha Você também, Chaves Vem cá, vem cá Ah, que chato O que é, papai? Eu vou lhes dar a oportunidade De me fazerem um grande favor, tá bom? Hein? Sim Sim Ouçam bem que eu vou explicar, hein? Hoje à tarde vai voltar a senhorita que acaba de sair Ah, que safado Não, não, não Acho que você já arranjou uma nova mãe, Chiquinho Nada disso Eu não gosto de magrelas Por favor, não, não, não Não diga bobagens Ela procura a residência E eu fiquei de dar uma resposta Ah Mas também vai vir a mãe do Kiko Ah E também vai vir a bruxa do 71 O senhor não disse que não era bruxa? Faça um favor de prestar atenção no que eu vou dizer Tá bom Olha, se vier a bruxa do 71 Sim Vocês dizem que eu morri Que eu morri Você vai se suicidar, papai Ah, é só não Eu só disse porque não quero vê-la, filhinha Porque não quero vê-la, entendeu? Digam que eu morri Que o senhor morreu Isso, agora se vier a senhorita Essa que saiu agora há pouquinho Dizemos que o senhor morreu Isso Que morreu o quê, Chiquinho? Prestem atenção no que eu digo Vocês dizem que entre Que entre? A senhorita E se vier a mãe do Kiko? Se vier a mamãe do Kiko, então... Pera Joguem o bolo nela Não, senhor Eu sou incapaz de desperdiçar comida Mas o bolo foi feito pela bruxa do 71 Se assim, sim Está entendido, hein? Está Não vão errar, hein? Não Obrigado, Felipe Pode deixar Escuta, Chavis É melhor me emprestar o juiz Que vai desenhar a amarelinha Porque e se de repente eu esquecer? É melhor a gente anotar Falou e disse Falou e disse Vamos ver Se vier a bruxa do 71 Diz o quê? Que ele morreu Morreu E se vier a senhorita? Que entre Entre E se vier a mãe do Kiko? Ah, o bolo! O bolo Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Para doze Faltam três Um, dois, três Tá bom, meu querido Mas não precisa ficar desse jeito Meu amor Eu compro um docinho pra você Eu tava ali quietinho E o céu madruga pegou a bastora e Bem, bem na minha barriguinha Pra primeira Pra primeira, o que a gente dizia? Deixa eu ver Morreu, morreu, morreu Ele morreu Quem foi que morreu? Meu papai Sim, mas foi de medo de você, mamãe Pois eu não acredito nisso Mas por via das dúvidas, voltarei mais tarde Gentalha Será que Será que eu não fingi direito? A outra, a outra Deixa eu ver O que dizemos por segunda? Que entre, que entre Que entre, que entre O que houve? Que entre Entre, por favor Meu papai está esperando Hoje, meu Deus Papi Já chegou quem esperava Oi, seu madruga Ai, seu madruguinha Com licença Eu acho que ficou bravo É, a cara dele Por que será, hein? A terceira Aí vem a terceira O que a gente fala pra terceira, hein? O bolo O bolo Olá Ah, mas o que significa isto? Ai, ai, ai Quem mandou foi o senhor dos 72, ele que mandou Meu papai Toma! Onde é que já se viu? Tudo Vocês erraram tudo Não se preocupe, papai As três prometeram que iam voltar Isso eu já sei Eu já sei Aqui está o bolo Espero que desta vez não se enganem Não, papai Aí vem a primeira Aí vem, senhorita Aí, aí, aí Aí vem a primeira Aí vem a primeira Primeira Que, que, que Morreu, morreu Morreu Olá, meninos O seu pai já me explicou Que foi um engano da parte de vocês Então eu vim para perguntar como ele está Ele morreu Ele morreu todinho, todinho Morreu É que eu não queria bater tão forte Eu só queria dar uma pancadinha E acho que exagerei Com licença, eu acho que vou embora Essa sim, acreditou Olha, olha, olha Aí vem a segunda O que a gente diz, o que a gente diz Que entre, que entre Pode entrar, ele está esperando Com muito prazer Ah, que bom que Não Ai Ai, agora sim Ela está sussuidando A outra, a terceira O que houve? O que houve? Eu passo o bolo Ai, ai, deixei cair Eu sou eu, ai, deixei cair Não tenho dinheiro! Me desculpa, desculpa, desculpa. Pois não? Sou sua nova vizinha. Acabamos de nos mudar para a casa aí de cima. Ah, não me diga. Pois saiba, vizinha, que eu estou aqui para tudo o que precisar, tá bom? Sua filhinha? Não, minha sobrinha. Ah, olha só. Tão linda quanto a tia. Muita bondade do senhor. Muito obrigada, mas eu acho que vim incomodá-la. Diga. Sabe onde tem um telefone aqui por perto? Sim, como não, como não. Tem um ali na esquina, mas se quiser eu acompanho para que não se perca. Ah, muito obrigada. Será um prazer. Espere aqui, Paty. Sim, tia. Eu não vou demorar. Com licencinha, sobrinha. Eu sou o Paty. Para mim? Não, eu me chamo o Paty. Pode me chamar de Chaves. Você quer ficar com a minha bola? Ah, obrigada. E eu te dou a minha. Obrigada. De nada. Agora sim eu te agrebento. Não, não, Chavinho, não. Não, não, Chavinho, não. Não tem que ser a droga do Chaves. Vou se apreender. O que foi, Kiko? Ele quer me bater com a vassoura. Ah, e outra vez. Imagine que a senhora... Atrevido. Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha. Por que permaneceu calado? Porque é meio difícil falar com os dentes frouxos. Me permite, senhorita. Não é só o que sabe fazer. Com licença, vizinha. Pathy, eu vou preparar a comida, hein? Sim, tia. Quem é essa? Ai, chavada. Escuta, me empresta a sua boneca? Não. Pois eu não queria mesmo. Eu tenho uma boneca mais melhor, sobrou? Olha, olha, olha. Ah, por desatado, vou decrestar a sua boneca. Eu só devolvo quando eu quiser. Ah, não chora, menina bonita. Não chora. Eu vou atrás dela e tiro a boneca pra trazer pra você, viu? Ah, não chora, menina bonita. O que você tem? Me tiraram a minha boneca. Aqui está! Ah! Obrigada, chave. Agora, você vai ver, senhor. Ai, 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 no narizinho. O que foi? O que foi, Kiko? O que foi? Mamãe, ele me botou. Outra vez, seu inútil. Olha, vizinha, eu... Vamos, Kiko. Já te disse pra não se juntar com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Outra pancada? Não, vizinha, obrigado. Acabaram de me dar uma pentada na cara. E eu não sei por que, sempre que me batem, a culpa é da droga do Chaves. Com licença. Bom, deixa, vai, deixa pra lá. Preciso de mais um favorzinho. Sim, o que quiser, vizinha. Será que dá pra me emprestar uma xícara de açúcar? Um saco inteiro, se quiser. Tenha vontade. É, sim. Já fiz o Kiko me bateu. e me tirou a boneca. O Kiko me bateu e então me... O que você tem, Chaves? Não sei. Ai, pois é, pois é, pois é. O Kiko me tirou a boneca e me bateu e me disse que eu era uma popoca, que eu parecia uma barata tonta, que tinha cara de cabo de guarda-chuva e quem sabe quantas coisas mais. Pois é. Não vai bater nele? Eu já bati no Kiko e tirei a boneca dele. Ai, Chaves. Eu sabia que você estava do meu lado, Chaves. Isso merece um beijo. Você estragou tudo. Chaves? Agora você vai dizer pro meu pai que já somos noivos, sim? Que... Somos noivos? Claro. Ai, Chiquinha e o Chaves estão noivos. Ai, Chiquinha e o Chaves estão noivos. Mano, Nero. Eu vi, eu vi. Ih, 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 estão noivos. Eu vou te mostrar quem é que está noivo. Eu vou te mostrar agora. Não, não, Chaves, não. Não, não, não. Eu vou contar pra minha mãe. Não, não, Chaves, não. Agora vai chorar com o motivo. Tá vendo, vizinha? Por que digo que a droga do Chaves é a minha desgraça? É, estou vendo. Bem, muito obrigada pela xícara de açúcar. Eu é que lhe agradeço, minha vizinha. Papai, papai, imagina que o tonto do Chaves anda dizendo que somos noivos. Mas não é verdade, papai, não é. Papai, estou falando com você. Paizinho. Pelo jeito ele foi picado pela mesma mosca que o tonto do Chaves. Papai, eu estou falando! Sim, vai comprar o que quiser, mas traga o tonto. Está se sentindo bem, papai? Como nunca, minha filha. Escuta, papai, me deixa botar fogo na casa pra brincar de bombeiro? Sim, filhinha, mas não demora, hein? Obrigada, papi, que felicidade! O que foi que a Chiquinha disse? Ela disse que ia botar fogo na casa pra brincar de bombeiro? Diga a ela que não demore. Sim. Vem aqui, vem aqui, Chaves. O meu pai já deixou. Olha, vamos brincar de bombeiro, hein? De bombeiro? Zaz, Zaz, que eu era um bombeiro e que você também era uma bombeirinha e depois a gente chegava e brincava e pegava a mangueira e apagava. Falou oitice, Chavinho, falou oitice! Olha, seu pai tem fósforo. O senhor pode me emprestar seu fó... Obrigado. Olha, mas não vai acender aqui. É pra acender lá dentro de casa. Chaves, por que acendeu? Você vai se queimar, Chaves. Você vai se queimar. Tá quente, tá quente. Chaves, seu dedo tá pegando fogo. Chaves, tá queimando o dedo. Papai, o dedo do Chaves. Papai, o seu dedo. Tá queimando o dedo. Papai, olha, o dedo tá afirmando. Agora vocês vão ter a honra de assistir a um conteúdo raro e hilário de verdade. Os Contrabandistas de Joias A senhora sente alguma coisa? Tudo. Sou viúva, não tenho trabalho e ainda por cima devo sete meses de aluguel. Puxa. Mas não pedirei esmolas. Puxa vida. Que coisa. Trouxe o contrabando? Não. Quem vai trazer é outro contato secreto. E como vou reconhecê-lo? Por meio da contrassenha. E qual é a contrassenha? Bom, um vai dizer, reintegro. E o outro vai responder, pés de galinha. Entendeu? Sim. Então repita. Um diz reintegro e o outro diz pés de galinha. É isso mesmo. Trouxe as flores? Não, eu me esqueci. Então vá buscá-las. Rápido. O que é? Meu jornal. É de hoje? É. Não, obrigada, já li. É muito... O que está fazendo com o sapato? Tirando a areia, não está vendo? Pensou que fosse o quê? Pensei que estivesse medindo a ferradura. E eu só não tirei uma mais forte, porque a polícia vem vindo aí, senão... O que que aconteceu? Alguma coisa? Não, não, nada. É que o senhor está sentado no meu jornal e eu não posso ler. Ah, se me permite, eu tenho um bilhetinho de loteria e quero ver se fui sorteado. Sim, sim, como não, como não, como não, sim, com licença. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui está. Eu também tenho um órfãozinho. É? É. Reintegro. Teu avô? Teu avô, o que que foi? Quero dizer que meu bilhete tem reintegro. Ah, bom. Tem devolução? Eu pensei que estava me chamando disso, porque se tivesse me chamado desse negócio, sabe que eu teria respondido? Pés de galinha. Não. Ah, não? Beijo de aranha peluda. E só não xingo mais ainda, porque isso... E é o órfãozinho? Eu? Não, seu bilhete. É, meu bilhete é o órfãozinho, sim. Você sabe que eu não estou encontrando o meu. Não quer me dar esse? Não, não, senhor. Esse é o meu. Espera aí. É o seu? É meu. Onde será que deixei o meu? Gente, um órfãozinho não pode ficar perdido por aí. Não é? Eu vou procurar. Cuidado. Costuma atropelar a gente assim, é? Me desculpe. É que eu estou procurando um órfãozinho. Pois eu sinto muito, senhor. Este aqui tem papai e mamãe? Não. Ando procurando um órfãozinho. Reintegro. Pés de galinha. O contrabando de joias está dentro da barriga da boneca. Sim, sim, sim. Eu já sei, eu já sei. Mas você tem que entregá-lo a outro contato. E como é que vou reconhecê-lo? Pela mesma contrassenha. Ele vai dizer reintegro e você vai dizer pés de galinha. Sim, sim. Espere. Não vá ficar nervosa, hein? Ah, não se preocupe. Isso, tenha nervos, nervos, nervos. Eu não vou ficar nervosa. Quem vai ficar nervosa? Só as contrabandistas que não têm nenhuma experiência. Que não sabem. Escuta, o que foi? Espera, esqueceu. Esqueceu o carrinho do bebê. Já encontrei o órfãozinho. Do que está rindo, vovôzinho? O que foi? Bem, me perdoe, mas eu acho que estando em serviço não devia levar o nenê para passear. O quê? Eu não lhe respondo como devia, porque tenho que fazer uma coisa mais importante. Trocar as fraldinhas dele. Eu, eu ando no rastro de uns contrabandistas. Ah, entende. E por favor, se os vir por aí, fique ligado. Quer que eu ligue no programa do Chaves? O senhor deve ficar ligado para... Oh, pro diabo. Não tem mais trem. Não tem mais trem. Não tem mais�-o, Chaves. Ah! Assic Orion. V установiu o-ch emoji. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Entegro. Pés de galinha. Do que me chamou? Pés de galinha. E ainda sorri, o idiota. O senhor me levou a mal? E tenha coragem de perguntar. Bom, mas é que eu vim lhe trazer essas flores. Quieto, não se mexa. Pois é, cara. Eu também fui agarrado. Mas pode deixar. Não vou dizer onde está o contrabando, nem quem está com ele. Tudo bem, mas vocês vão mofar na cadeia. Vambora! Não pode fazer isso. Somos contrabandistas honestos. Ainda bem que eu vou embora. Ah, entendi. Reintegro. Olha só quem diz. Não é assim que deve responder. Que queria que eu te batesse? Não. Que respondesse pés de galinha. Tem razão, hein? Aqui está. Tome. O que é que é que é? Cuidado, hein? Não vai deixar cair o que tem dentro da barriga. Está minha? Não, da boneca. Quer dizer, então que... Ah, isso me dá coisa. Bem, eu já vou indo. Não é conveniente que nos vejam juntos muito tempo. Eu sou solteiro. Adeus. Boa sorte. Escuta, por que você me deixou essa... Olha, dá para a menina. É só colocar a cabecinha e pronto. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. E ainda dizem que milagres não existem. E ainda dizem que milagres não existem.